Fala aí manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui no Paradins e vamos jogar com a Cassia dessa vez Vamos aprender a jogar com ela, ela também é dano Então deixe o seu like, se inscreva aí no canal pra dar essa força E pessoal, se você quer jogar Paradins, link tá na descrição, tá certo? Minha ideia aqui no Paradins também é a mesma do GTA, ok? Detone Gamer sem erro, ok? Então vamos lá pro vídeo, vamos jogar dessa vez com o Era Eu não sei jogar, não treinei, não fiz nada ainda, então vai ser agora... Não mexi nada, nada, nada mesmo Então vocês podem ver que eu tô utilizando as próprias cartas dela Ela é dano, então eu acho que eu vou causar um pouco mais Eu acho que é agressão Eu não sei qual é o Supremo dela, mas eu vou causar mais dano assim E fica melhor Bom, disparo, também tem questão de recarregar, são seis, ok E esse aqui É uma frecha mais forte O F, o que que é o F? Ah tá, é uma movimentação mais rápida E o botão direito é uma frecha que eu não sei Depois eu vou dar uma olhadinha em quais são as frechas dela, tá? Vamos dar uma olhada Esse mapa é noite Mano, como ela é dano Eu vou ficar mais distante Vamos ver aqui Recarreguei já Ok Ah, tá aqui ó, mas não tô vendo Só na cabeça Ali na frente Vamos lá O Rei Bomba tá aqui Nossa, o time tá Tá cavado, hein Vai capturar já Acho que é uma boa movimentar já Deixa eu vir aqui Tá defendendo Eu acho que é uma boa vovim aqui Cadê? Ai, recarregou Vou tacar de longe Vamos destruir aquilo ali Ok Ok Vai ter uma flecha de repulsão Pelo jeito Eita mano, eu dei esse cara Não, 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 não Ah, fui curado errado Ah, era pra entrar aqui dentro Ai mano, não deu Concentrar a habilidade com o personagem é complicado, né? Vai fazer o que? Eu acho que é repulsão Aquela frecha Não deu pra me perceber É uma frecha Que ela ataca E E os pessoal voam um pouquinho pra longe Deixa eu ver Tem um aqui? Isso mesmo? É isso mesmo É repulsão Mais chatinho aqui é o Fernando Eita Mandei o Fernando lá pra longe Nossa mano Eu quase morro Recupera, recupera, recupera Vai Fernando É, vai dar tempo não Tinha como Não tinha nem como Bom Vamos lá É É a distância No ataque dela Qual que eu não utilizei Que eu não vi É complicado, né? Uma agressão Eu não posso Eu tô com Meia, três, dois Eu acho que vou fazer isso aqui Por enquanto Eu não gosto desse aqui Ah, redução Olha o rei Bomba lá de longe Ah, tô Não, não, não Ah, mas eu acertei Acertei um Mas o rei bomba Acertei não Ah Dano assim Eu Assim A caça é legal Que dá pra você jogar Um pouco Um pouco a distância, né? Mas um dos danos Que eu gosto de jogar É mais o O Vitor Que eu acho Legal de jogar com ele Ah Olha o rei bomba Lá de longe Filha da mãe Deixa eu vir daqui Capturar Eu vou ter que vir pra cá, mano Senão eu não vou capturar, não Tá um a um Deixa eu recarregar Aqui dá pra ir, não Tem um aqui Tem 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 que escapar Não teve jeito, não Aqui dá Aqui dá pra mim Pega o Fernando Aí, peguei Ai, filha da mãe Ai, mano Quando ele colocou isso, mano Nossa, pior que a gente não sai dali É o Fernando e A arma é esse escudo mesmo, mano Certo, Fernando 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 tá com pouquinho, mano Ai, não, 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 não Não deu É, não deu certo Não deu certo Olha, particularmente o Supremo dela É só pra revelar os jogadores Tem uma vantagem Tem uma desvantagem Pra quem sabe usar É assim O seu time saber usar Na verdade Bom, a gente tem um suporte no time Então eu vou fazer isso 2-2 A gente tem que capturar Entregar Se a gente conseguir fazer A gente já consegue Eu mudei um pouquinho A questão da câmera Acho que vocês estão começando A repagar agora Eu Afastei um pouco A Afastei um pouco a TV Assim Mas deixei a câmera Um pouco mais avançada Então eu tô com uma Eu tô com Eu tô me aproximando Bem mais perto do Da Da webcam E tá melhor pra mim Gravar Tinha muita gente Que tava pedindo Essa configuração Tem que capturar Vou ficar aqui Vou atacar só o Fernando Esse escudo do Fernando É muito chato Mano Acerta Mano Nossa Acerta Meu Deus Que miga é essa Tem mais alguém aqui Não O certo é eu não ficar aqui Mas eu vou ficar Até o Rebomba Você armou o escudo errado Mano É ali na frente O escudo Volta pra cá Vitor Aí mano A gente tá conseguindo Avançar aqui Aí Defendeu Na hora Mano Aqui Ah Não deu pra me jogar Pra longe Pega o Vitor Tô queimando Mano Tô pegando fogo Bicho Cadê 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 Aê Mano Entregou Eu ia jogar o Rebomba Lá embaixo Bem na hora Tirei a flecha É Sky foi o melhor Eu sei que uma Dessa sequência Eu fui junto Aí Foi nessa Foi nessa explosão Mano Ah Foi até melhor Dano 82 mil Certinho Nocaut Vamos ver Nocaut Aqui 45 abate Estamos em treinamento Ainda Ok E é isso aí Pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Não esquece de clicar No botãozinho De gostei Quer jogar Pagadins comigo Link tá na descrição Pra você baixar o jogo É gratuito Na Steam Tá bom E é isso aí Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui